Dá uma olhada na respiração desse gato, gente, presta muita atenção. Olha aqui, tá vendo que ele tem uma respiração muito mais dificultosa e a respiração dele, ó, ela não está torácica, ela tá abdominal. Sabe o que é isso daqui? Trouxe aqui no cartaz pra ficar mais fácil pra vocês, ó. Aqui tem um gato, essa região aqui é a região do tórax, essa região aqui é a região do abdômen. Aqui no meio, gente, tem uma pelinha que chama diafragma. O diafragma separa o tórax, a parte de respiração, da parte do abdômen. Quando ela rompe por algum motivo, trauma, chute, queda, né, rompe esse diafragma, o ar que tá aqui na cavidade torácica, ele fica passando por aqui. Então, o animal tem muito mais dificuldade pra fazer essa inspiração. Tá vendo como ele respirou ali com dificuldade? Então, e muitas vezes, gente, o intestino vai parar aqui dentro do tórax. Então, é um caso de urgência, tem que levar no veterinário e muitas vezes é cirúrgico, tá? A gente tem que suturar o diafragma.